Há mais de dois mil anos, Jesus Cristo já deixava claro o conceito da pluralidade dos mundos ao afirmar Há muitas moradas na casa do meu Pai. E são realmente infinitas moradas, cada uma habitada por seres encarnados e também desencarnados, que estão em sintonia vibracional e evolutiva com o local onde estão no momento. Há milhares de anos, na constelação de Cocheiro, um lindo planeta orbitava um sol chamado Capela. Um planeta já com grande desenvolvimento tecnológico, em um estágio bem semelhante ao nosso atual aqui na Terra. Este era também um planeta de provas e expiações, o segundo degrau após o estágio dos chamados mundos primitivos. Mundos de provas e expiações são aqueles onde espíritos encarnam no plano físico para viver experiências, muitas vezes dolorosas, mas necessárias para a sua evolução. Este planeta, que era banhado pela luz de Capela, precisava evoluir para o estágio seguinte, dos chamados mundos em regeneração. Mas, apesar da evolução tecnológica, a evolução moral de grande parte dos seus habitantes não era compatível com a transição planetária que se aproximava. Ao passar da categoria provas e expiações para mundo em regeneração, os espíritos que não estivessem em sintonia com a nova vibração planetária simplesmente não conseguiriam mais existir naquele mundo. E por este motivo, em um determinado momento, foi necessário separar o joio do trigo. E isso se acelerou, segundo o médium Chico Xavier, com o advento de uma terrível guerra nuclear devastadora. Os espíritos encarnados e desencarnados responsáveis por esta guerra de extermínio não puderam mais continuar nesse sistema. Sem condições de acompanhar o planeta em sua próxima evolução, foram exilados para um mundo muito primitivo, onde poderiam recomeçar a sua trajetória. E este mundo era a nossa Terra. Os chamados Capelinos foram então enviados para cá, chegando aqui muito antes do Homo Sapiens, em condições bastante precárias, a fim de lapidar-se pouco a pouco, nova vida após nova vida, encarnação após reencarnação. Imagine a dificuldade e sofrimento para um espírito já com certo grau de evolução encarnar em um corpo primitivo, ainda um habitante de árvores e cavernas, pois foi o que aconteceu. E não foi nada fácil. E é essa a origem, presente no inconsciente coletivo da humanidade, da história da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Sim, em comparação com a Terra primitiva, Capela era o paraíso. E mesmo com suas memórias apagadas ao encarnar aqui, esses seres intuíam que vinham de outro lugar, que pertenciam a um outro mundo, uma outra realidade, para onde esperavam voltar um dia. Mas antes tinham um trabalho a fazer e dívidas a pagar. Se eram atrasados e moralmente incompatíveis com o momento do seu mundo de origem em Capela, esses seres se encontravam muito à frente daqueles que habitavam a Terra. Em todos os sentidos. Foi um salto quântico de tecnologia e espiritualidade nunca antes visto em nossa história. Com esses espíritos originários de Capela agora encarnados aqui, saímos das cavernas para as pirâmides em relativamente pouco tempo. Nada mais foi o mesmo no nosso planeta. E ao ajudar e impulsionar o desenvolvimento da raça humana, os nossos irmãos e mentores capelinos também ajudaram a si mesmos. Após muitas encarnações e milhares de anos de serviços prestados aqui na Terra, esses espíritos finalmente atingiram o nível vibracional exigido no seu planeta natal. E a maioria deles já retornou ao seu lar original, agora novamente, banhados pela luz de Capela. Vivendo em um mundo regenerado a caminho de mais um degrau evolucional para se transformar em um mundo perfeito. E a nossa Terra? Como aconteceu em Capela há milhares de anos, a Terra também é agora um mundo de provas e expiações a caminho de mais um degrau em sua evolução. Espíritos evoluem, e mundos também. E crescer é uma experiência dolorosa. A separação do joio do trigo em breve vai começar por aqui também. E não duvide, quem não estiver em sintonia com a evolução que se aproxima, encontrará seu próximo destino em mundos primitivos. Exatamente como aconteceu com nossos irmãos de Capela. Mas cabe a nós que essa transição não seja tão traumática como foi na constelação de Cocheiro e nosso planeta se transforme em breve em um lugar mais justo e feliz. Obrigado por assistir. Inscreva-se